Eu tô! Acabou o café! Professor atrasou. Aula online. Caiu internet. Tô com fome. Almoço é pão! Quero jantar. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu... Ah, tá na minha mão. Tô com fome. Macarrão! Brigadeira! Internet. Hora de ir embora! Tchau! Volta sono! Volta! Volta! O meu chuvaco toda hora tá fagin! O meu chuvaco toda hora tá fagin! Pior de veniné! 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 Música Make you lose control. Música Um compito de veniné! Que não sai da boca da sua mãe que é essa daqui ó! Esses meninos um dia vão me enlouquecer! Vamos não. Sabe quem enlouquece? Ela, só! Mãe enlouquece sozinha. Só. Ela não precis DIF pra enlouquecer, não. Vou lhe dar um exemplo, bem breve! É... Você tá comendo. Almoçando, né? Normal, todo mundo almoça Isso é normal, meio dia, ali, uma hora da tarde Enquanto você tá comendo Ela tá lavando louça Enquanto ela lava a louça Ela conversa com outra mãe Que tem dentro da cabeça dela E começa a enlouquecer sozinha Pode prestar atenção Ó, o cara tá comendo, ela tá lavando a louça Ela fica assim, ó, presta atenção Tem quem lave, né? Olha ali onde é que tá, ó Comendo Só presta pra comer Na hora que eu terminar de lavar Ele chega com prato e pão Pra jumenta relavar É hoje? Aham Hoje eu vou viver uma aventura Uma aventura épica Você vem comigo? Nazaré é minha parceira Nós vamos dominar o mundo Um mundo estranho e perigoso Chamado Novelas Mexicanas Arriba! Queres um burrito? Não te gustas burrito, Nazaré? Beleza Ó só, Nazaré Toma cuidado Que o pessoal daqui é meio estranho Tira a sucia!